Ai, 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 eu já tava aprendendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou voando, fotos com cena forte de alguém te deixando Alô, pega aqui, nova produção aí, que a gente bebe Eu mandei saudade, eu mandou, tá que serve, segue, sobe, sobe, eu sigo sofrendo e bebendo bar Alô, pega aqui, nova produção aí, que a gente bebe Eu mandei saudade, eu mandou, tá que serve, segue, sobe, sobe, eu sigo sofrendo e bebendo bar Ai, 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 eu já tava aprendendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou voando, fotos com cena forte de alguém te deixando Alô, pega aqui, nova produção aí, que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou, tá que serve, segue, sobe, 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 eu sigo sofrendo e bebendo bar